Oh brasileira de Otima, chamada Cora Coralina, me diga a verdade sobre a escola da vida. Oh brasileira de Otima, chamada Cora Coralina, me diga a verdade sobre a escola da vida. Feliz é aquele que sabe e aprende o que ensina. Feliz é aquele que sabe e aprende o que ensina. Feliz é aquele que sabe e aprende o que ensina. Feliz é aquele que sabe e aprende o que ensina. Oh brasileira de Otima, a brasileira poetisa, já estou matriculado na escola da vida. A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor. A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor. A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor. A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor. A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor. A vida é uma escola, meu senhor, e o tempo é o professor. Cora Coralina, a brasileira poetisa, brasileira de Otima, chamada Cora Coralina. Cora Coralina, a brasileira poetisa, brasileira de Otima, chamada Cora Coralina. Cora Coralina, a brasileira poetisa, brasileira de Otima, chamada Cora Coralina. Cora Coralina, a brasileira de Otima, chamada Cora Coralina.